Agora eu sei que muitas pessoas estão ansiosos aí, querendo saber, mas que canal é esse que foi adicionado hoje, dia 9? Bom, confira lá. Olha só, novo canal estreou hoje, dia 9, no 70W, satélite da migração Staron D2, no TP 11780 Horizontal. Estou falando do canal PT-SAT, olha, entrou hoje no Staron D2, 70W, foi adicionado hoje, essa informação está no portal BSD, você pode fazer uma nova busca ou você pode adicionar manualmente esse canal, tá? Queria sua opinião, o que você achou com a chegada desse canal aí, o PT-SAT? Deixa no comentário aí o que vocês acharam.